E aí seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário, hoje dia 6 do 10, vou fazer um day trade manual aqui na Deriv.com sem a necessidade de utilizar a banca de alunos, tá? Não é naquele acompanhamento de 1 a 3%, é realmente um day trade meu que eu vou utilizar a minha banca e vou buscar em torno de 100 dólares aí para pegar um lucrinho no mercado, beleza? Hoje o dia está bom, estou com a janela aberta aqui, o sol resolveu dar oi novamente, né? Tinha assumido por vários dias, estou com a janela aberta aqui, provavelmente vai ter muito motoqueiro fazendo barulho, né? Mas beleza, vamos lá, vamos começar o day trade aqui. Ele, claro, é baseado na minha estratégia principal, que eu falo estratégia trader binário, onde eu utilizo suporte e resistência, banda de Bollinger, MACD e RSI. E dentro desse day trade, galera, eu posso entrar com 10 dólares, com 20, 50 dólares, 150 dólares, não importa a minha stake inicial e também a minha operação. Eu posso estar no sobe e desce, de repente mudar para o superior, inferior, colocar uma barreira de 30%, tá? Então vamos ficar de olho no que eu vou fazer e vamos começar a alternar os mercados aí, ó. Estou no mercado de baixa, vamos para o mercado de alta. Vou procurar fazer entradas que dê pelo menos, vai, que fique em torno de um minuto, tá? Para que não dê entradas muito longas, tá bom? Então vamos lá, nós temos aqui uma LTA, né? Vou desenhar todas as linhas, tá? Só para vocês terem uma visualização melhor aí. Vou colocar uma aqui. Se fosse no contrário, né, vocês já saberiam qual seria a minha atitude aqui. Se estivesse batendo na minha banda de Bollinger inferior, eu estaria bem mais próximo da minha entrada. Aqui, galera, se eu quiser colocar um superior, inferior, ó, um superior, inferior, colocando uma barreira. Se eu entrar com 50 dólares aí, buscando 36%, minha barreira para cima, deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui, galera, vamos começar, vai, com 50 dólares de entrada, só que eu coloquei 5 ticks, né? Fui bem topeira, na verdade. Agora, se eu tomar um loss nessa, eu estou lascado. Vou ter que entrar com praticamente uns 150 na minha outra entrada. Vamos ver aqui se ele vai pegar uma win. Beleza, ele pegou. Eu queria entrar com um minutinho, tá? Queria pegar um minuto de contrato. Acabei colocando aí apenas 5 ticks. Se tomasse loss, eu ia fazer depois o meu martingueio. Por que que eu fiz aqui uma entrada que visasse barreira, gente? Ele está em uma LTA, tá vendo aqui, ó. Já estava acima do rompimento da minha banda de bollinger superior, ó, e estava lá tocando a minha resistência. Eu falei, ah, vou colocar aqui pelo menos um minuto em desvalorização com uma barreira de 30% para que me dê essa win. Realmente ele está caindo, só que eu entrei com 5 ticks. 5 ticks é perigoso. Aqui a nossa leitura, ela é mais ampla, né? O nosso price action aqui é para pelo menos de 1 minuto a 3 minutos a entrada. 5 ticks. Querendo ou não, foi uma leitura legal, mas a win foi baseada numa sorte, tá? Então já são aqui 18,24 dólares. Opa, 18,24. Vamos continuar a brincadeira aí. Aqui já não tem mais nada, tá, gente? Vamos dar agora uma volta no 10 de 1 segundo. Vamos ver como é que está o mercado aí. Beleza. Não tem nada para fazer, pelo menos não em 1 minuto, tá? De time frame aí. Aqui já vamos mudar para minutos. Opa, opa. Vamos ver aqui. O mercado subiu, não teve aquela alta íngreme, né? Ele fez agora uma mudança de reversão. Só para desencargo de consciência, colocar uma horizontal aqui, ó. Deixa eu aproximar o meu zoom. Ele realmente subiu. A minha barreira, se eu colocar 0,5, entrando com 100 dólares, já subiu demais, né, gente? Eu queria pegar ele mais aqui embaixo, tá vendo? Aí eu pegava uma barreira legal aqui, apostava na valorização desse ativo. Vamos ver para onde que ele vai aqui. Eu estou interessado nesse ativo aí. Vamos ver o que ele vai movimentar. Se eu entro com 100, galera, depois eu tenho que fazer pelo menos uns vezes 3 aí, tá? Eu não ligo de recuperar todo o prejuízo no meu gale, tá, gente? Eu posso também parcelar como a gente faz no robô. Ou até mesmo eu faço uma recuperação para que recupere uns 70%. Depois eu faço uma outra recuperação, é um pouco mais, é um pouco mais moderada. Então eu posso ficar tranquilo que se eu não quiser recuperar os meus 100 dólares logo na segunda entrada, eu faço uma recuperação parcelada também, tá? Olha, ele voltou. Novamente. Força Vendedora está sim jogando um ativo para possivelmente essa movimentação contrária, né? Ele veio subindo. Aqui você vê a linha média já caindo, tá vendo? Da minha banda de Bollinger. Eu não estou confiante que vai dar certo eu entrar na valorização aqui, tá, gente? Então o que eu faço? Saio desse mercado. Se eu quiser entrar nesse mercado, gente, eu faço o quê? Mudo para sobe e desce, tá? Sobe e desce aqui. Vou colocar e está bem para cima. Aqui, galera, esquece o mercado. Já movimentou demais, já saiu do meu ponto de entrada. Já não vou mais efetuar uma entradinha ali. 25 de um segundo. 25 agora. Vamos ver aí, ó. Tem alguém martelando a casa aí, gente. Tem alguém fazendo obra aí. Aqui pegou uma lateralização. Começou a cair. Meu MACD e meu RSI estão bem lá embaixo. Superior, inferior. Ah, está começando a subir já. Colocar minha barreira para baixo. Colocar 50% de barreira. Caramba. Era para ter pego antes, hein, gente. Aqui, está vendo? Meu RSI estava bem mais aqui embaixo. Está vendo? Meu MACD está bem distante da linha de sinal. Está começando a se aproximar. Está vendo aqui, ó. O volume está começando a ficar numa candle verde. Eu apostei na valorização. Minha barreira está para baixo. Nesse momento, eu estou tomando um loss. Mas agora eu tenho 50% aí de lucro, né? De profit nesse contrato. O que eu posso fazer? Uma tríplica, né? Posso fazer aí 100 vezes 3. Com 300 dólares, eu consigo recuperar o valor possivelmente perdido. Então, vamos ver aí, ó. E talvez eu faça nesse mesmo ativo, tá, gente? Eu estou de olho aqui no MACD ainda. A entrada não está perdida, ó. Vamos ver. Aqui, galera, não é um vídeo. Opa, no finalzinho, gente. Opa, ainda pegou o win. Show de bola. No finalzinho ali. Eu ia ficar de olho aqui ainda, gente. Talvez, ó, eu faça mais uma entrada. Dois minutos. Deixa eu colocar o resultado. 47,63. Mais 47,63. Aqui dá 65 dólares. Olha onde o mercado veio. Bateu aqui embaixo. Dois minutos com barreira. 0,3 dá 56, 04, 47. 0,5, 40%. 40%, novamente o ativo caindo. Olha, está caindo. Deu uma queda boa, uma queda brusca. Novamente pegando meu RSI. Está bem baixo o RSI. Talvez eu mexa para um minuto mesmo agora. Vamos ficar de olho. Eu quero mexer com barreira nessa parte, tá? 26% não. Diminui a barreira para 0,3. Vai me dar 45%. Deixa ele retomar essa banda de Bollinger aí. Aqui, galera, não é um vídeo, vai, educativo, tá? Porque as entradas que eu estou fazendo aqui é realmente coisa mais acelerada, tal. Quando eu faço vídeo de day trade para impulsionamento da minha banca de alunos, aí eu respeito mais os meus indicadores, faço mais dicas do que eu estou fazendo, tá? Para que vocês vejam a similaridade com as aulas. Aqui eu estou fazendo um day trade meio na pegada mesmo para pegar um lucro para a minha banca, tá bom? Vamos ver. Tenho mais alguns segundos aí. Eu estou com quantos? 60 e poucos dólares aí? Estou com 65 dólares, né? Eu esperei o quê? O ativo começar a retomar a banda de Bollinger inferior. Meu MACD e meu RSI estão bem distantes, né? Estão bem abaixo. E eu resolvi pegar essa possível correção. Está dando certo. E eu ainda coloquei uma barreira de compensação para me dar mais segurança, tá? Então, galera, mais uma win. Peguei 45,23. Aí, 45,23. Estou aí com 111 dólares, gente. Então, foram três entradinhas. A minha primeira... A primeira não foi a segunda, né? Que eu entrei no último segundo, o último tique. Olha, gente, nesse day trade aqui eu fiz uma entradinha de cinco tiques, sem querer. Acabou pegando win. Era uma leitura legal. Agora, nessa penúltima entrada, o meu tique acabou muito próximo, né? Eu vou tentar completar, galera, pelo menos mais 40 dólares aí, tá? Deixa eu fechar aqui. Ah, não está atrapalhando. Deixa ali para ficar no histórico. Mas essa daqui... Deixa eu ver dois minutinhos, como é que está. Vamos ver como é que está dois minutos aqui. Aqui, dois minutos. Está bem distante ali no MACD. Tem um fundo aqui, está vendo? Da nossa penúltima candle. Eu entrando com 100, eu pego mais 45. Eu quero aumentar para 0,4. Aí, beleza. Vamos ver. que aí eu vou pegar um valor um pouquinho menor. Vai, 34 dólares. Vai. Valoriza aí, querido. Valoriza aí, entrando com um minutinho mesmo. E já está numa... Já na finalização dessa candle, tá? Deu uma queda legal. Deu uma queda legal. Vamos ver se ele consegue se recuperar. Estou entrando com um minutinho. Já estava próximo da expiração dessa candle aqui. Eu coloquei um minutinho para começar mesmo. Está subindo. Show. Aqui, galera, eu estou levando muito em consideração o quê? Banda de Bollinger inferior. A Tiova estava fora dela. Meu MACD está distante da linha de sinal. E meu RSI, apesar de 34, está interessante. Estava 32 ali. Então, ainda foi legal para buscar essa correção do mercado, tá? Tem mais 15 segundos. Nada está garantido. Ó. Ó, desceu. Vamos ver aí, ó. Está ali, trabalhando próximo da entrada. Hum, vai tomar um loss. Vai tomar um loss. Ó, ó. No finalzinho, de novo, por dois tiques aí, eu peguei R$34,90, galera. Mais R$34,90. R$146,00. Dois, duas operações que eu saí aí na... Assim, praticamente nos últimos dois tiques, né? Mas deu R$146,00. R$146,00. Deu R$759,00. Um valor interessante, né, galera? Para a tarde da quinta-feira, já dá para fazer uma compra de cota de ação de fundo imobiliário e deixar rendendo para mim lá na B3, beleza? Então, é isso aí, galera. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só entrar em contato comigo. Tenho links importantes aí na descrição. Tenho o Trader Consistente, onde você vai aprender a fazer day trade com robôs e também manualmente, exatamente como eu faço as minhas operações, tá bom? Então, é isso aí. Segue no Instagram também, o Trader Binário. Por lá eu estou postando o conteúdo também. Estou fazendo acompanhamento com os alunos lá de operações, principalmente com o robô Sniper. Método ABR já voltou a funcionar. Pode colocar novamente as suas operações para rodar. E é isso aí, pessoal. Grande abraço. Até amanhã. Até mais. Tchau.